Irmão do governador Cláudio Castro é alvo de operação da Polícia Federal. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dele. Mais informações agora, ao vivo, com o nosso repórter Adson Ramos. Chega mais, Adson. JP, a Polícia Federal foi às ruas hoje para cumprir três mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estava Vinícius Saciar Rótia, irmão de consideração do governador Cláudio Castro. Na casa dele foram encontrados 128 mil reais e quase 8 mil dólares em espécie, além de anotações e planilhas com nomes, valores e percentuais de pessoas que fariam parte de um esquema. Que esquema é esse? Segundo as investigações da Polícia Federal, Vinícius faria parte de uma organização criminosa que entre 2017 e 2020 desviou o dinheiro público, fraudou a licitação e teriam recebido, essas pessoas teriam recebido propinas que variavam entre 5% e 25% do valor desses contratos públicos. A defesa de Vinícius Saciar Rocha disse que ainda não teve acesso a essa decisão e que os fatos noticiados são antigos. Também o governador Cláudio Castro se manifestou através de uma nota dizendo que a ação de hoje não traz nenhuma novidade às investigações e que elas são baseadas em uma delação criminosa e que está sendo questionada na Justiça, JP.